Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeos de Free Fire Hoje dia 12 de outubro E aí já quero desejar o feliz dia das crianças pra você aí quem é criança, mano Meus parabéns por esse dia Respeite seu pai, sua mãe, com quem você vive Respeite os mais velhos que com certeza, mano, você só tem a ganhar, beleza? Esse é o meu recado e pedia das crianças Mas chega de enrolação, bora que bora Hoje chegou, mano, esse evento aqui muito da hora Um dos eventos que eu mais curto aqui no Free Fire Que é o Farra de Colecionadores Porque, cara, no Farra dos Colecionadores, mano É o único evento onde você tem a certeza que vai ganhar alguma coisa Depois de certa quantidade de giros, né? Então você vai conseguir ganhar Que é isso aqui, ó, garanta um prêmio Um grande prêmio com cinco tentativas Mas também, ao mesmo tempo, eu também não gosto muito Porque é 500 Dima no mínimo que você vai ter que gastar Pra pegar um grande prêmio Então se você já tiver muita coisa na sua conta Não sei se fica viável você fazer esse evento, né? Mas se você também tiver pouca coisa, aí compensa Porque tudo que você ganhar já vai ficando ali Beleza, o Farra dos Colecionadores vai de hoje Do dia 12 até o dia 18 de outubro, mano E a partir de nove diamantes Você já consegue girar aqui o evento Vamos entrar aqui no evento E eu tô aqui com 683 Dimas na conta Pra tentar pegar aí um grande prêmio Outra coisa legal desse prêmio, desse evento É que não repete no grande prêmio Se você já tiver alguma coisa do grande prêmio Não repete, tá? Então, eu acredito, mano Na real, vou fazer já até a previsão aqui Já deixa seu like aí se você confia E eu acho que eu vou ganhar essa mochila Porque a WM eu tô querendo muito, mano E como eu tô querendo muito a skin da WM A Garena provavelmente vai me trollar E vai me mandar a mochila Tá? Porque eu já tenho as outras duas versões dessa mochila Essa seria a terceira versão dela que eu já teria Que é a mochila dos mortos, né? Então eu acho que ela vai mandar isso aqui E não isso aqui Mas vamos tentar aqui Além desses prêmios aqui Dessas três premiações Que é a WM Fúria dos Mares Olha, mano, que bonita essa WM, né? O emote, referência Essa bandana aqui que ela já veio uma vez Eu consegui pegar ela da primeira vez Poucas pessoas têm ela A bandana, como é o nome dela? A bandana de Adulho dos Muertos E a mochila dos muertos Então é a temática do Adulho dos Muertos Esses três, esses quatro aqui E também tem a parede de gel Férias Noturnas Que eu achei muito bonita ela Também tem os outros prêmios Conforme você vai girando Você pode ganhar essas outras premiações, tá? Prêmios colecionáveis Nós temos aqui a panela dourada, né? Que é a panela do pintinho Tem o taco Tem moto Mano, tem muito prêmio bacana aqui E é claro, a Garena não podia deixar de colocar, né, mano? Isso aqui, né? Fragmentos Que eu acho uma perda de tempo colocar fragmentos Mas ela coloca porque é a forma que ela ganha aí, né? Em cima da galera Muito bem, a primeira tentativa A tentativa, a primeira tentativa é nove diamantes E a primeira tentativa especial é 49 diamantes, tá? Depois que você fizer cinco giros Você vai garantir um desses prêmios aqui Então cinco giros aqui de 49 No caso tá 49 o primeiro, mas normalmente é 99 Então 100 diamantes praticamente Ou seja, 500 diamantes Pra você garantir um grande prêmio aqui Beleza? Então bora nessa Vamos já tentar aqui Vamos fazer essa primeira tentativa aqui De nove Pra gente ver aqui como é que vai Ó Conseguimos É fraca De nove é fraca, né? Ué, não contou? Continua aqui como primeira tentativa, mano E aqui Ah, mas tem um detalhe As cinco tentativas, tá? É só na tentativa especial Não é na tentativa normal, tá? Vocês viram que eu fiz aqui a primeira tentativa aqui, ó De novo, ó Nove, ó Não veio E não conta aqui Já na especial Que eu vou começar agora Já vai contar, ó Primeira especial, vamos lá Ó, já contou uma Já ganhei essa prancha Que eu já tenho Iniciativa Cobra E agora a partir daqui pra frente É tudo 99 Eita Bora lá Segundo giro Peguemos aqui a SKS do Cresa Borgoleta Eu já tinha Beleza Terceiro giro Vamos ver o que que vem aqui Paraquedas Onda Imperial Eu acho que esse eu não tinha, cara Não tô lembrado Mas eu acho que não tinha E agora o quarto giro Memote Tubarão Bebê Já tenho E agora o quinto giro Né? Aí é pra vir um prêmio especial Opa Veio a WM Beleza Show de bola Esses dois aqui eu não quero Eu queria muito gelo Né? Mas eu sei que se eu continuar aqui, mano Vai dar 100 200 Vai dar dois giros só E não vai contar nada Então eu vou deixar aí Esses 200 diamantes Pra outro evento Não compensa eu fazer isso aqui Ó Então aqui tá a premiação Que eu fiz, né? O primeiro giro, ó Três, dois giros de nove Tá? É Consegui só essas paradinhas aqui Não valeu a pena E com cinco giros, né? Eu consegui pegar isso aqui Né? Então tá aí, ó Comenta aí Quantos giros Vocês conseguiram pegar Essa Esse 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 Giro aqui Galera, deixa eu pausar aqui rapidinho Ah, voltei galera Eu tava Limpando a garganta, mano Mas é isso então Esse evento Comenta aí o que você achou Você acha que tá fácil Ganhar nele Se não tá Comenta aí Comenta o que você ganhou E quantos giros você deu Beleza? E galerinha Eu vou fazer live hoje Na Booyah Ou na Booyah Ou na Twitch, mano Não sei Mas vai estar o link Das duas redes sociais Aí embaixo Das duas plataformas Me segue lá Que eu vou ver Se eu consigo aí Fazer um sorteio aí De uns dimas Pra vocês hoje No dia das crianças Beleza? E no próximo vídeo, cara Eu vou deixar um código No vídeo De resgate de diamantes Tá, beleza? Então não perca o próximo vídeo Se inscreve E ativa a notificação Pra não perder o próximo vídeo Vamos ver se vem mais coisa aqui, cara Acho que não vem mais nada, não Acho que hoje Só esse aí é evento Beleza? E hoje também, galera Já abriu O evento Chame de volta, tá? Então se você vir aqui Em amigos Tem aqui o evento Chamar de volta Infelizmente A Garena Quem é raiz aí Vai lembrar Que antigamente A Garena Mandava o chame de volta E você ganhava diamantes, né? E agora Ela tá colocando Só essas caixinhas aqui Que não é certeza Vem diamante dentro delas, tá? Então você vai usar O chame de volta Chamar os cinco amigos Como que você vai fazer, mano? Você vai vir aqui Você vai vir aqui Nesse evento aqui, ó Cadê? Aqui Aqui, ó Novidades Aqui, novidades Acho que é aqui Não, é aqui O poder da carne de piscina Cadê? Esse aqui Se você for chamado O amigo que você chamar Ele vai ganhar Sete caixas dessa E mais três tickets E aqui Pra você chamar Chamando um amigo Chamando outro Como que você vai fazer Pra chamar, cara? Deixa eu voltar aqui Deixa eu lembrar Onde que é mesmo, cara? Eu acho que é aqui É o evento Chamar de volta Quando o seu amigo entrar Você vai clicar aqui Chamar de volta Esses aqui São seus amigos Que são logados Pela rede social Facebook No caso, aqui é a minha Que fazem os dias Que não jogam Então, quando eu clicar Em um deles Eu vou mandar um link Pra eles E vou convidar eles Pra eles voltarem Eles clicando no link Eles vão entrar E vão digitar aqui O ID deles Eu vou mostrar pra vocês Vou entrar em outra conta Pra mostrar pra vocês Aqui certinho Como é que vai ser feito Beleza? Beleza, galerinha? Já tô aqui numa conta Que eu tenho aqui Secundária Tá? Nessa conta eu não tenho nada Deixa eu até coletar Essa parada aqui Que faz muito tempo Que eu não entro nessa conta E aqui, mano Você vai pedir Ó Seu amigo vai vir aqui Eu vou entrar aqui Nos amigos Vai vir aqui Me chamar de volta E aqui ele vai colocar O seu ID Tá? No caso aqui Eu vou usar o meu Se alguém quiser usar O meu ID Pra colocar aqui E ganhar também aí Quando você tem alguma conta Pode usar o ID aí Tá? Você confirma Tá? E pronto, mano ID inserido corretamente Não esqueça de coletar a recompensa Aí ele vai coletar aqui A recompensa Que são 7 caixas Do pacote Florida E 3 tiques de amante Só dá um ok Pronto O que que vem nessa caixa Do pacote Florida, mano Basta você vir aqui Ó O pacote Tá aqui Aqui dentro Você pode ganhar Os tickets de amante E você vai abrir Ele vai abrir lá O dele Isso aqui é pra quem chamou Nossa, ganhou bastante ticket E aqui, ó Ganhei 19 tickets Já tinha 3 desse Mais 10 desse Beleza E na sua conta principal Agora eu vou voltar lá E vou mostrar O que que você vai ganhar Lá Quando o seu amigo Usar seu código Tá, beleza? Beleza Eu tô entrando agora Na minha conta principal Pra mostrar pra vocês Quando o seu amigo Usar o código O que que você vai estar Ganhando, né? Ele ganhou lá De 7 caixas E 3 tickets de amante E você Aqui no evento Chamar de volta Vem aqui Eu já tenho a notificação Aqui do chamar de volta Deixa eu só clicar aqui De novo Pra carregar Ó Chamar de volta Acendeu E eu vou ganhar aqui, ó Com um amigo Vou ganhar uma caixinha Daquela do pacote Florida E um ticket de amante Conforme seus amigos For te chamando Você vai ganhando mais caixinhas Você pode ganhar 7, 10, 15, 16 caixinhas, tá? Então se vocês quiserem Usar meu código aí Pra usar no chame de volta Mano Sinta-se à vontade Beleza? E aí Vamos aqui no copre Vamos lá ver Ó Aqui pacotes Aqui tá a caixinha Que eu ganhei 99 Pode ser, né? Que eu ganhe até 99 tickets de diamante Vamos abrir uma aqui Ganhei só 4 E galerinha Antigamente As caixinhas do chame de volta Elas vinham assim, ó 19.999 diamantes Só que essa aqui Acho que não é do chame de volta, não Deixa eu ver se eu tenho uma aqui Do chame de volta A do chame de volta Era uma que tinha Várias quantidades de diamante Eu tenho umas aqui guardadas Eu sempre guardo umas Que eu deixo aqui De relíquia Aqui, né, mano? Porque é Pra deixar a conta mais bacana, né? Deixa eu achar Onde que tá Uma caixinha daquela Porque elas tiraram A skin da caixinha Então você tem que sair Caçando aqui Clicando em todas Até achar que tenha Deixa eu ver Cadê ela? Meu Deus Tem tanta da caixa aqui, mano Ué É uma daquelas Eu acho que era essa daqui, ó Quer ver? Eu tenho uma aqui que tá Quer ver que tá Bugado Só tem Mostra a primeira E o resto não mostra Deixa eu achar ela Cadê ela? Eita, nós Acho que é uma dessas aqui, ó Que era do chame de volta Tá vendo que aí Tem aqui a quantidade de diamantes Você poderia ganhar Um, dois, três, ó Coroa do buia Não, isso aqui é do coroa Mas era assim, mano Antigamente a garena Dava diamante, né? Agora ela só dá As tiki-tiki Diamante royale, beleza? E aí? Comentei o que que deu O que que você conseguiu Pegar lá Naquele evento Falando nisso, cara Eu nem peguei, né? Minha parada lá O que que foi Que eu peguei mesmo? Foi a WM, cara Vamos ver como que é essa WM, mano Agora que eu lembrei Nem peguei Eu fechei e não peguei Aqui é o Snipe Vamos ver aqui A skin dela Cadê ela, mano? Ué Mano Cadê meu trem, velho? Aqui, ó WM, Fúria Ué, mano Não chegou, não Aqui no cofre Não tá Ih, cara Bugou, mano Será que bugou? Vamos ver aqui direitinho Vamos ver aqui Ah, WM, pô Eu tava olhando era Eu tava olhando Essa aqui, pô Foi mal Ei, galera Que vacilo, hein, mano Eu tava olhando era Bait, mano Nossa, eu tomei um susto, cara Olha aí Ela aí Nossa, que animação top, cara Olha aí Que animação da hora, mano Bonita, hein, cara Vale a pena, hein, cara Aí, ó Combinou, mano Bonitona Já poupou Mas tá no lobby Olha aí, cara Bonitona, hein Mas é isso, galerinha Então vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa seu like aí Se inscreve no canal Me segue lá nas outras Nas outras plataformas aí Que a gente vai tá fazendo Live e trazendo sorteio De diamante pra vocês Belezinha? Vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Aponte Fiquem todos com Deus E eu fui E eu fui